Boa tarde, Presidenta Rosângela. É uma honra poder ocupar a tribuna com vossa excelência na presidência. Cumprimentar também a todos os deputados, deputadas, deputada Alice Portugal conosco aqui. Deputadas, o que está acontecendo com o nosso país? Eu me lembrei hoje das sete pragas do Egito, acho que no Brasil são mais de sete. Eu comecei a contar, tem a praga do desemprego. Nós já estamos com mais de 14 milhões de desempregados, com mais dos desalentados, nós passamos de 20 milhões de pessoas no Brasil que não sabem o que fazer no dia seguinte. Agora vem a praga do apagão, o aumento de preço da energia com a venda da privatização da Eletrobras em curso, que é a empresa que poderia gerenciar este problema da falta hídrica e dos problemas que nós vamos ter daqui para frente. Mas o governo aprofunda a segunda praga do apagão. A praga das mortes, da pandemia, terceira praga, meio milhão de mortes. E o ministro Pazuello exibiu um documento ao Ministério das Relações Exteriores, foi pego com a boca na botija hoje, dizendo às autoridades internacionais que ele havia conseguido diminuir 70% dos mortes com tratamento precoce de cloroquina, fazendo, portanto, que a praga da pandemia seja ainda mais aguda. Estamos à mercê da desgraça, como disse o Itzel, um bolsonarista de primeira hora que comemorava quem atirava nos pobres no Rio de Janeiro e agora está sendo ofendido por bolsonarista. Impressionante. A quarta praga, deputada, a fome. O povo está comendo mingau nas periferias das grandes cidades desse país e pelo interior afora. A fome voltou. A quinta praga, a retirada de direitos. Eu e a Alice vamos agora lá discutir a PEC 32, aquela que desmancha o Estado, acaba com o direito e acaba com o serviço de saúde e educação. Uma praga arranjada por Bolsonaro e Paulo Guedes. Uma sexta praga, a perseguição política, o gabinete do ódio, fake news. Isso que produz o governo Bolsonaro, produz pragas. Já não basta as que vêm da natureza. E a sétima praga é ele próprio, o genocida. Um presidente desqualificado, preguiçoso, ao invés de unir o povo, divide a todos. Nós vamos dar um fim a essas pragas. São pragas impostas pela praga do governo Bolsonaro. Nós temos que colocar o impeachment pra votar aqui na Câmara. Mas ele só será votado porque a CPI no Senado, aqui ao lado, está dando resultado e os bolsonaristas tremem de medo dessa CPI. Mas o medo maior deles é o medo das ruas. O povo não aguenta mais ficar em casa. Está saindo das ruas agora com os cuidados necessários, com as máscaras, álcool gel, com todos os cuidados, mas pra derrubar Bolsonaro. É a única forma da gente deter as sete pragas. Eu contei sete, mas provavelmente devem ser em torno de 17.